A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos da comissão por tempo indeterminado. Estão suspensos o trabalho. O quatro de proposições da comissão sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requerimentos assinados pelo deputado Coronel Santos, Sargento Rodrigues, deputado Eli Grilo, Coronel Henrique, João Leite e Bruno Engler. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja formulada manifestação de repúdio ao jornalista americano Glenn Greenwald pela sua nefasta atuação em desfavor das atividades da Operação Lava Jato no Brasil, uma das maiores operações de combate à corrupção das últimas décadas. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Glenn Greenwald no site Decept Intercept Brasil, bem como seja dada ciência desta manifestação de repúdio ao ministro Sérgio Moro e ao presidente Jair Bolsonaro. Em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Também requerimento assinado pelos ilustres deputados, pelos mesmos deputados. Os deputados que ele subscreve requerem a vossa excelência nos leis regimentais seja encaminhado expediente ao juízo da execução penal da Vara Federal de Curitiba e à Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Paraná em Curitiba com fundamento no artigo 295 do Código de Processo Penal para fim de determinar o imediato recolhimento do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva a um presídio comum, como qualquer sentenciado em regime de execução de pena uma vez que o citado dispositivo do Código de Processo Penal não elenca no rol taxativo de seus incisos de 1 a 9 a figura de ex-presidente da República ou mesmo de sentenciado sem curso superior como tem direito a recolhimento em quartel ou prisão especial. Em votação, requerimento, senhores deputados com a prova, permaneço com 5 anos. Aprovado. Também requerimento assinado pelos mesmos deputados. Os deputados que ele subscreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja formulada a manifestação de apoio ao ministro Sérgio Moro pelos relevantes serviços prestados pelos relevantes serviços prestados à operação Lava Jato na condição de magistrado federal auxiliado pelo Ministério Público Federal e toda a equipe empenhada na maior operação de combate à comissão já realizada no país. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como 5 anos. Aprovado. Sobre o mesmo requerimento do deputado Zé Guilherme, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja formulado o voto de congratulações com Cleiton Nery Souza e José Edmilson Marcelino da Silva por prestarem excelentes serviços frente à PMMG na cidade de São Lourenço. Requer a gente ser dado ciência dessa manifestação ao Cleiton Nery Souza e a José Edmilson Marcelino conforme endereço constante. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como 5 anos. Aprovado. Indaga as suas excelências e desejam fazer uso da palavra. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engel. Olha, eu queria primeiramente parabenizar a Comissão de Segurança Pública e todos os deputados aqui presentes por esses requerimentos que nós acabamos de aprovar. O que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, comissão da qual eu sou membro, numa extraordinária, foi uma vergonha, foi um pedido de homenagem que apequena essa casa e coloca essa casa como um órgão legislativo a favor dos criminosos. Quero homenagear um criminoso que, por meio de um hacker, vaza conversas privadas que a gente não sabe até que ponto são verdadeiras, até que ponto são editadas, porque já ficou mais do que comprovado que ele edita as conversas antes de publicá-las e esse cidadão não é digno de nenhuma homenagem, mas é digno do nosso desprezo e do nosso repúdio. Por isso, é uma honra para mim poder apresentar, junto de vossas excelências, esse requerimento de repúdio ao senhor Glenn Greenwald. Deixo apenas um complemento do requerimento de homenagem que nós apresentamos ao ministro Sérgio Moro. Eu ia apresentar um aqui também, mas nós assinamos em conjunto o que foi apresentado pelo deputado coronel Sandro. Acho que temos que parabenizar, sim, a brilhante atuação na Lava Jato. E já cabe também os parabéns pela atuação à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estamos vendo agora um ministro que, como nós aqui, não quer passar a mão na cabeça de bandido, mas quer combater a corrupção e o crime em nosso país. Então, hoje, a Comissão de Segurança Pública engrandeceu essa casa, dando um posicionamento claro a favor da Lava Jato e contra os defensores de bandidos e contra a corrupção. Nós, enquanto deputados, estamos de parabéns. Agradeço, deputado Bruno Engler. Eu gostaria apenas de solicitar ainda que vossas excelências possam assinar novamente o requerimento de repúdio, porque, verbalmente, eu acrescentei a ciência ao ministro Sérgio Moro e ao presidente Jair Bolsonaro, da moção de repúdio. Então, só para que vossas excelências possam aguardar. Assim sendo, eu gostaria de pedir que a gente pudesse assinar novamente o voto de congratulações ao ministro Sérgio Moro para incluir a brilhante atuação à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vossas excelências pode, uma vez aprovada a matéria, vossas excelências pode apresentar novo requerimento como forma de emenda ao requerimento aprovado. Com a palavra o deputado Coronel Santos. Senhor presidente, hoje eu, após reunião do plenário, após essa reunião aqui na Comissão de Segurança, eu posso considerar que eu estou de alma lavada. Sabe por quê? Porque eu não queria que a imagem que fosse passada da Assembleia Legislativa para o povo de Minas Gerais fosse aquela imagem do que aconteceu ontem na Comissão de Direitos Humanos. A imagem de uma comissão dessa casa que homenageia um bandido, que homenageia alguém que é cúmplice de crime, de interceptação ilegal de dados, de divulgação ilegal de informações de pessoas que estão nas redes, que estão nos aplicativos, enfim. Tudo o que Glim Verdivaldo está fazendo é ilegal. E em algum momento esse camarada vai ser preso. Ele tem que ser preso e expulso do Brasil. Então, estou de alma lavada porque a imagem que a Assembleia Legislativa tem que passar para Minas Gerais é essa daqui, da Comissão de Segurança Pública. A imagem daqueles que repudiam o Verdivaldo, a imagem daqueles que rendem homenagem a Sérgio Moro como juiz e como ministro, hoje, do nosso país, e a imagem definitiva daqueles que pregam a honradez, a moralidade e a legalidade. E a Operação Lava Jato é um patrimônio nacional. E não é qualquer borra-botas que vem lá do exterior para tentar acabar com a nossa operação de botar corrupto na cadeia que vai conseguir, não. O máximo que ele vai conseguir é ser ridicularizado. Por enquanto, ele está sendo acolhido por uma parte dessa esquerda decrépita que não consegue enxergar um palmo adiante do nariz, que não aceita que o seu líder maior da sua seita é um criminoso condenado e está na cadeia. E, para repetir o Ciro Gomes, mais uma vez, o Lula está na cadeia, está preso. Babaca! Porque quanto mais nós falarmos isso aqui para ver se algum esquerdista, se a gente conseguir salvar pelo menos um, nós teremos contribuído muito para a humanidade. Então, senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, parabéns. Parabéns aos deputados que assinaram os requerimentos. Fiquei honrado de assinar esses requerimentos com todos os senhores aqui hoje. Essa é a imagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aquela que não compactua com crimes. Aquela que defende verdadeiros valores. E é aquela que defende Sérgio Moro, a Lava Jato e o governo vitorioso do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda na terceira fase, em complemento ao requerimento anterior, também assinado pelos mesmos deputados, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja formulado o voto de congratulações ao ministro de Estado, da Justiça e da Segurança Pública, doutor Sérgio Fernando Moro, pelo excelente trabalho desempenhado à frente da Operação Lava Jato e pelo pacote anticrime apresentado ao Congresso Nacional. É que era ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao ministro de Estado, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, na Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, em Brasília. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a própria permanecem com cinco anos. Aprovado. Indago se os deputados desejam fazer uso da palavra. Senhor presidente. Uma palavra ao deputado coronel Henrique. Apresado presidente sargento Rodrigues, demais colegas dessa comissão de segurança, tão bem presidida pelo nosso nobre par sargento Rodrigues. Realmente, esse momento é um momento da democracia e da satisfação àqueles que nos colocaram aqui. Durante todo o dia de hoje, fui interpelado como se a Assembleia Legislativa de Minas fosse a responsável por essa homenagem. Era necessária essa resposta eficiente, essa resposta firme e essa resposta com uma resposta do povo de Minas Gerais. Essa casa é a casa do povo de Minas Gerais. O povo de Minas Gerais nunca compactuou com nada que fosse transgredir a legalidade. E é nesse momento, nesse exemplo, nessa união de homens de bem que estão aqui dando demonstrações vivas de que o povo brasileiro exigiu e propôs mudanças nas urnas. Hoje, o Brasil respira novos ares. Essa reação é a prova de que a Assembleia Legislativa de Minas também respira novos ares. Fico muito feliz de estar junto com companheiros do meu partido, do PSL, mas também de outros partidos, demonstrando que hoje o governo federal, alinhado numa proposta de ética, de firmeza e de trato com a coisa pública, de patriotismo e de respeito ao Brasil, jamais deixará de reagir em todas as suas instâncias com notas de repúdio a pessoas que pretendem interferir no processo democrático e justo do nosso país. Muito obrigado por essa oportunidade de estar junto com os senhores, assinando essa nota de repúdio. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Coronel Henrique e também sentimos honrado com Vossa Excelência o embriar conosco e com os demais colegas deputados. Com a palavra, deputado e delegado Alegre. Sr. Presidente dessa comissão, primeiro eu gostaria de dizer que eu perdi um pouco o sono ontem à noite quando eu vi aquilo nas redes sociais. Eu falei, não é possível, isso deve ser brincadeira. Eu e o Mauro Tramonte ficamos conversando e ele colocando, mas quem é que fez isso? E depois a gente teve a informação. Olha, eu tenho, com relação às preferências do diretor do Intercept, eu não tenho nenhum, eu tenho o maior, não tenho nada a ver com a história dele, com relação ao Davi Miranda, ao Jean Wyllys, que deixou o mandato e foi embora, e precisa ser explicado, precisa ser explicado de que forma e por que ele deixou, inventou aquela história de ameaça, que ameaçava ele e a família, mas a família ficou aqui. Quem é que está sendo ameaçado junto com a família, vai embora e deixa a família para trás? Eu não acredito numa história dessa. Eu entendo que foi, de uma forma espetacular, de V. Exª, do Coronel Sandro, do Coronel Henrique, do Bruno Enger, independente do partido que eu estivesse, eu estaria ao lado do Sérgio Moro nessa situação. Porque foi ele, eu estava vendo um vídeo hoje, Sargento Rodrigues, de muito tempo, onde um cara na televisão, um repórter, defendia Sérgio Moro, muito antes de Sérgio Moro começar com a Lava Jato, ele já era defendido pela honradez e pela seriedade que ele conduzia às investigações contra políticos do Paraná. Então, chegou o momento desse Brasil inteiro dar o apoio a ele, independente de jornalistas, de partidos de esquerda que estão contra ele, nós temos que estar a favorar. Nós somos pessoas de bem, estamos aqui para defender as pessoas de bem. E eu vou continuar fazendo isso, e vou ter o maior prazer de estar sempre junto com vocês nessa parada. E eu gostaria, senhor presidente, se V. Exª me permitir, eu estou aqui para também fazer um requerimento de congratulações para a Polícia de Araxá Civil e Militar. O delegado regional, doutor Vitor Hugo Reis, o delegado Tiago Cruz, o tenente coronel Fernando Reis e o tenente Johan Bruno Dias Conert. Eles fizeram a operação delivery desmatelando uma entrega de droga que estava acontecendo em Araxá, um serviço muito bem feito, espetacular. Então, eu gostaria que essa comissão assinasse congratulações e fosse encaminhado a todos eles, bem como seus subordinados, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que, de forma honrosa, de forma determinada, conseguiu desmatelar essa quadrilha que estava acontecendo em Araxá. Gostaria também de cumprimentar os meus colegas, doutor Tortamano, em Uberaba, e Siltinho, Edson Marcelino, João Fábio. Eles conseguiram, ontem, o sargento Rodrigues, pegar o segundo elemento daquele latrocínio do colombiano em São Paulo. Chegou em Uberaba, trouxeram o segundo elemento, parece que falta ainda um para ser pego. Mas, de uma forma eficiente, as investigações foram conduzidas por vários colegas delegados de Uberaba, mas, ontem, parece que, no momento de fazer o cumprimento do mandato de busca e do mandato de prisão em São Paulo, foi chefiada pelo doutor Luiz Tortamano. Gostaria de enviar os meus cumprimentos e que essa casa também os cumprimentasse através da Comissão de Segurança Pública. Devolvo a palavra, senhor presidente. Agradecemos as manifestações dos ilustres colegas deputados. Registra-se as palavras do deputado Alegrilo. Vamos aguardar a elaboração do competente requerimento com os dados com o MASP, número de polícias, dos policiais civis e militares, para que o requerimento seja submetido à votação. Informo aos demais colegas deputados que teremos extraordinário amanhã, às 14h30, e aí poderemos apreciar não só o requerimento aqui do deputado Alegrilo, mas também os projetos de utilidade pública, cujo o deputado Alegrilo foi relator. Senhor presidente, eu gostaria de ter a palavra. Eu gostaria de, porque amanhã nós vamos ter parece que reunião extraordinária. Às 10h da manhã, para a votação. Mas a gente abre a reunião e suspende até a votação do plenário. Às 10h da manhã também. Para a gente resolver na parte da manhã, aqui a parte da cidade. Presidência, considerando o pediata, nós vamos também chamar uma reunião extraordinária às 11h30 horas, para a comissão. 11h30 e 14h30, para que a gente, com a mesma pauta. 10h30, você me ajuda? Não, mas lá a gente vem aqui e faz. Ratificando, ou melhor, retificando, 10h30 e 14h30. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, conforme já orientação de pauta. Agradeço a presença dos deputados e determino a abatura da ata e encerro os trabalhos. Agradeço a presidência, a presidência agradece a pessoas das deputados, maracolho e intervenção. além do porque, podemos ver com o poder de pauta, mas que elas não 보iam que elas resolviam ser afetados. E nos chamam de pauta que elas não conhecem um pelo poder O que é isso?